Olá, povo de Deus, segunda-feira depois da Epifania, 3 de janeiro de 2022. A nossa reflexão de hoje é a partir da primeira carta de João 3, de 22 até 4, 6. E Mateus 4, 12 a 17, 23 a 25. Caríssimos, qualquer coisa que pedimos recebemos dele, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é do seu agrado. Este é o seu mandamento, que creiamos no nome do seu filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros de acordo com o mandamento que ele nos deu. Quem guarda os seus mandamentos permanece com Deus e Deus permanece com ele. Que ele permanece conosco, sabemos-lo pelo Espírito que ele nos deu. Caríssimos, não acrediteis em qualquer Espírito, mas examinai os Espíritos para ver se são de Deus, pois muitos são falsos, falsos profetas vieram ao mundo. Este é o critério para saber se uma inspiração vem de Deus. Todo Espírito que leva a professar que Jesus Cristo veio na carne é de Deus. E todo Espírito que não professa a fé em Jesus não é de Deus. É o Espírito do anticristo. Ouviste dizer que o anticristo virá, pois bem, ele já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e vós vencestes o anticristo. Pois, convosco está quem é maior do que aquele que está no mundo. Os vossos adversários são do mundo, por isso agem conforme o mundo e o mundo lhes presta ouvidos. Nós somos de Deus, quem conhece a Deus escuta-nos, quem não é de Deus não nos escuta. Bom, estamos lendo a primeira carta de João que faz parte do chamado corpo joanino, que compreende o quarto evangelho e as três cartinhas atribuídas ao mesmo autor. Como dizem os exegetas Schreiner e Dautzenberg, as três cartas de João, ao contrário do quarto evangelho, não trazem o seu nome, mas se caracterizam pela inegável afinidade estilística e teológica com o seu evangelho. A primeira carta, relativamente extensa, não tem indicação de remetente nem de destinatários, mas podemos com segurança considerá-la como verdadeira carta endereçada a um grupo de comunidades. A grande heresia combatida pelo autor da carta pode-se denominar de mentira, mas não no sentido corrente, e sim do contrário da verdade entendida como verdade divina que se revela. Os hereges afirmavam abertamente que tinham comunhão com Deus, mas o seu comportamento os acusa de mentira, eles caminham nas trevas. Há um erro cristológico também que o autor denuncia. Os hereges afirmam que Jesus não é o Cristo, separando o Cristo pneumático do homem Jesus e da morte como seu destino. E no campo moral, os hereges negam os seus pecados, dispensando assim a necessidade do sacrifício expiatório de Jesus. Desprezam então os mandamentos e, sobretudo, o do amor. Aqui está o grande embate do autor que considera que a fé no amor é a força do próprio amor, e que, em consequência disso, quem destrói a fé no amor, no amor de Deus que se manifesta na morte expiatória de seu filho, priva o amor do seu fundamento, abrindo caminho ao ódio e à falta de caridade. Com esse contexto, tenho certeza de que fica muito mais compreensível a reflexão do texto de hoje, onde o autor identifica o anticristo já no mundo, conduzindo as pessoas ao discernimento do espírito da verdade e do espírito do erro. Essa é a recomendação do autor. Mateus 4, 12, 17, 23, 25. Naquele tempo, ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galileia, deixou Nazaré, foi morar em Cafarnaum, e que fica às margens do mar da Galileia, no território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías, terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do Rio Jordão, Galileia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar, dizendo, Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Jesus andava por toda a Galileia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todo tipo de doença e enfermidade do povo, e sua fama espalhou-se por toda a Síria. Levavam-lhe todos os doentes que sofriam diversas enfermidades e tormentos, endemoniados, epilépticos e paralíticos. E Jesus os curava. Numerosas multidões os seguiam, vindas da Galileia, da Decápole, de Jerusalém, da Judéia e da região, além do Jordão. Diante do evangelho de hoje, recorremos à reflexão do padre jesuíta, Jaudemir Vitório, que nos ajuda a aprofundar seu sentido e sua atualidade para nós hoje. O ministério de Jesus descortinou para a humanidade um horizonte novo. O reino dos céus e rompendo na história por meio de Jesus e de sua ação, reavivou a esperança do povo de Deus. Iniciou-se um tempo novo na história do relacionamento da humanidade com Deus. A presença do Messias Jesus na visão da comunidade cristã primitiva levou a cumprimento antigas esperanças do povo de Israel. Um texto do profeta Isaías foi particularmente importante nesse processo de compreensão da pessoa de Jesus. O profeta, olhando para o futuro, olhava a alegria que haveria de tomar conta da Galiléia, região tradicionalmente considerada como reduto da infidelidade. Olhada com desprezo, apelidada como terra de pagãos, tudo quanto havia de pior lhe era atribuído. Pois bem, Isaías anteviu a superação das trevas e da morte em que se encontravam os galileus ao se levantar uma grande luz. Essa luz seria o Messias. Jesus iniciou sua pregação exatamente na Galiléia, símbolo da humanidade jazendo nas trevas da morte, carente de luz. Sua convocação, Convertei-vos, pois o reino dos céus está próximo, soou como um apelo dirigido a toda a humanidade para romper com a escravidão do egoísmo e deixar-se guiar por Deus. A profecia estava sendo realizada. Somos desafiados a ver a atuação de Jesus a partir da periferia do mundo de então, junto dos pobres e enfermos. Essa atitude de Jesus vai marcar toda a sua missão. A igreja de hoje, se quer ser autenticada por Jesus nos seus processos de evangelização, deverá seguir seus passos sem medo de sair pelas periferias do mundo, lá onde tudo começou com Jesus. Um beijo no seu coração. Um beijo no seu coração. Um beijo no seu coração. Um beijo no seu coração.